Música Fala galera, beleza? Ronaldinho DH aqui com mais um vídeo pra vocês E galera, no vídeo de hoje estamos jogando os Brick Rigs E quero estar mostrando pra vocês algumas coisas de My Summer Car Não são totalmente iguais, mas são bem semelhantes O criador desse veículo aqui, dessa casa Ele tentou simular a casa do My Summer Car Não está muito parecido na minha opinião O que mais está parecido aqui é a vanzinha A gente pode estar andando nela E temos ali a casa da ilha A casa da ilha é o que mais está aparecendo aí Deixa eu estar entrando aqui nela aqui Agora com a atualização do Brick Rigs, galera, a gente não consegue andar mais sobre as construções Somente no solo mesmo Aqui é a casinha da ilha Temos aqui a sauna Vamos ver na outra porta ali Olha o meu boneco ali Ah, fez o sofazinho aqui Está pedindo para não entrar ali Entra ou não entra? Entra ou não entra? Eita, esses caras é ruim, velho E vou estar mostrando pra vocês aí O Satsuma Deixa eu correr aqui Opa Beleza Espera aí, deixa eu só limpar o mapa Beleza, já limpei o mapa Esses são os veículos que eu tenho Tem aqui, ó O Satsuma E vou tirar um Vaz 2108 É um carro mod No My Summer Car Muitos já viram Olha o Vaz Eita Eita, o bicho já quer drifar Acho que ele é mais forte que o Satsuma Deixa eu dar mais um rolê aqui no Satsuma O Satsuma também drifa Eita, eita Rapaz Ó Haha, barbado Deixa eu limpar aqui o mapa aqui Quero Tirar Deixa eu colocar aqui Sol aqui Fica mais bonitinho Olha lá, limpando o céu Muito top esse jogo, galera Os caras estão melhorando cada vez mais esse jogo aqui Quem não tem, vale a pena comprar É um joguinho bem bacana, bem criativo Quer ver? Vou tirar outros Vou tirar uma Vanzinha aqui que eu baixei também Lá na Workshop Cadê? Cadê lá? Essa aqui, ó A Vanzinha no My Summer Car Ficou top, hein? Essa aqui ficou top Acho que eu não baixei mais coisas aqui no My Summer Car Deixa eu dar uma olhada Ahn Baixei um Toyota Tem um outro Toyota também que eu Que eu vi lá Acho que ele tá lá pra baixo Não Não achei ele não Achei o Herbie Olha o Herbie aí Tá top o Herbie, hein? Ó Eita, bicho Tá violento Deixa eu dar uma limpadinha aqui no mapa E vamos ver aqui que eu Posso estar mostrando pra vocês aí Faz tempo que eu não trago vídeo de Brick Rigs Vou estar falando aí hoje com o GQ Com o Chrome E com o John Hopper A gente tá tentando gravar aí Uns vídeos de De Brick Rigs essa semana aí Pra trazer pra vocês Sei que vocês gostam E vocês merecem também, né? O Brick Rigs é um jogo bem bacana Uma carreta muito top, galera Que eu baixei aqui, ó Olha só pra vocês verem Essa carreta, ó Olha o tamanho da carreta Não só o tamanho, galera Vocês vão ver aqui, ó Deixa eu descer aqui Deixa eu tirar um carro, olha lá Pra vocês verem O tanto que dá pra você Mexer nessa Nessa carreta Eu queria achar o AI-86 Eu acho que aquele ali Que tá ali em cima Eu já tinha Cadê o AI? Será que é só aquele? Puxa Eu vou tirar esse Camaro aqui, ó Nossa Olha pra... Ui Aqui, ó Olha pra vocês verem, ó Eu tenho que ficar olhando ali, ó Vai vendo, mano Beleza Tem como eu baixar ali também Se eu não me engano Ó Levanta aqui Vai vendo, filho Olha só O estilo da carreta Que os caras fizeram, mano É cegonheira, tá ligado? Na manhã aqui Pra não dar merda Peraí É na manhã aqui, filho Vou entrar com o passageiro Com o motorista Agora É só recolher a rampa É só recolher a rampa Beleza Beleza Vai vendo Que pica da galáxia Aí tá, ó Transportando o Camaro, ó Vai vendo Eu achei essa carreta Muito bacana O que é isso aqui? Nossa, mano É que vai pegar ali Olha lá Tem como levantar ali? Eita Não, para aí Deixa eu ver aqui Ó Dá um liga Não aguentou Deixa eu ver se eu consigo sair com ela Ó É Pediu pra desengatar É Tá bugadinha aqui Essa Deixa eu levantar aqui Deixa eu levantar aqui O pistão Apesar que Quebrou Foi a A base lá Deixa eu ver se vai dar certo Aqui Fica tremendo A parada Eita Acho que agora vai Ah, moleque Tá sem buzina Vamos levantar aqui Ah Mano Aí Eu tenho até Eita Abrir aqui O reservatório de água Que tá quente Olha só Que top Que é Vou até Esse aqui vai ser A A thumb do vídeo Ó Vai ser a thumb Porque mano Faz Faz tempo que eu não entro no No My Summer My Summer Opa Faz tempo que eu não entro no Brick Rigs Mas ó Tô me impressionado Eu vi que saiu umas atualizações O GQ falou pra mim O Chrome também E cara Tô curtindo muito aqui As opções do jogo agora Então se você gostou do vídeo Deixa seu like Pra apoiar o canal Pra que eu traga mais vídeos Pra vocês aí De Brick Rigs Beleza galera E você que tá assistindo esse vídeo E não é inscrito no canal Se inscreva Seja muito bem-vindo Ativa o sininho Pra receber as notificações E você que já é inscrito Deixa aquele like Pra fortalecer o canal E é nóis Um forte abraço a todos Espero que vocês tenham Uma ótima semana Desejo tudo de bom pra vocês Que Deus abençoe A cada um de vocês E a nós Tamo junto Nos vemos no próximo vídeo E falou